E aí Pela cama Doc, vem na garagem de prisão, Doc Vou tomar uma balada Escada abaixo, escada abaixo Subindo, subiu Vem aqui Boa, deitado Explosivo, C4 Ok Tá bom Aonde? 50 de vidas embaixo Tem um na sua esquerda, tem um na sua esquerda e um na garagem Boa, deitado Meu deus Fiquei ali Cobertura 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 Tô mirando ali ó, mire em outro lugar É nossa Respeita porra Projetivo Cobertura Emito Cobertura Cobertura Aliados eliminaram as forças inimigas Cobertura 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 Profesoria Boa time. Deixar no balinho. Ficou. Deitou? Boa. Caramba leva. Tchau. 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 Ai moleque é bravo. Tchau. A gente põe o bondeiro e pega o buck aqui. Ai. Tô atacando granada aqui. Peguei agasta ai. Beleza. Peguei. Que. Caraca. Bando tá aqui. Não. Não. Bando tá aqui. Bando tá aqui. Bando tá aqui. Beleza. Rescita porra. Atrás de você, Marcelo! Peguei! Se inscreva no canal!